Foi como amanhecer mais lindo Quando te vi sorrindo Já senti minha vida mudar Esperança no amor que estava no fim Mas você chegou e mostrou pra mim O sentido da palavra Não quis me envolver, não vou mentir Hoje já posso sentir que você faz parte de mim Encontrei a minha felicidade És minha vida, és minha verdade Pois nunca amei alguém tanto assim Duas vidas e uma história Dois corações e um desejo Duas almas que se encontram Na doçura de um beijo O amor nos tornou um só Um sentimento só querer você Vive pra mim Eu vivo pra amar você Não quis me envolver, não vou mentir Hoje já posso sentir que você faz parte de mim Encontrei a minha felicidade Encontrei a minha felicidade És minha vida, és minha verdade Pois nunca amei alguém tanto assim Duas vidas e uma história Dois corações e um desejo Dois corações e um desejo O amor nos tornou um só Um sentimento só querer você Vive pra mim, eu vivo pra amar você Eu vivo pra amar você Eu vivo pra amar você